Pesca Dinâmica, oferecimento Búfalo. Nessa marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Panga, a embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. E cursos Pesca Dinâmica, aqui você realmente aprende a pescar. Olá, tudo bem? Está começando agora o seu programa de pesca, o Pesca Dinâmica. E hoje o programa é destinado à família. Nós estamos aqui no Recanto Calena, em Campo Magro. Uma opção para toda a família e também uma opção para quem gosta de pescar com iscas artificiais. Nossa pescaria vai ser de traíras. E aqui tem muitas traíras nesse tanque de pesca esportiva. Dieguinho, que isca que você vai começar? Bom, eu vou começar com um GIG Streamer, com formato de sapinho. É uma isca de fundo. E eu vou começar a pescaria, Diego? As iscas que eu adoro, são os frogs, são iscas de superfície. Talvez a gente tente também os prugs e também o spinnerbait. Mas basicamente, a pescaria vai ser isca de superfície e iscas de fundo. Nós estamos aqui nesse local maravilhoso, que é um local particular, que você paga para pescar. Mas a traíra você encontra desde o Iapoque ao Chuí. Se eu não me engano, é um dos peixes mais pescados no Brasil. O início da pescaria com isca artificial é a traíra, né? É, mas é um peixe apaixonante, né? Genuinamente brasileiro ou sul-americano. Mas é um peixe abundante. É um peixe brabo de pegada firme, né? Então, deixa eu arremessar de superfície e o Diego vai jogar logo atrás a de fundo. Vamos ver em qual isca que vai bater primeiro. Se no frog ou no giga streamer. Traíra é o seguinte, primeiro você tem que descobrir aonde que ela está. Em que faixa, camada de água, se está mais na beirada, está mais no fundo, se está meia água. Depois você tem que descobrir qual isca e o trabalho que ela está aceitando. Tem dias que ela pega que nem tucunaré. E tem dias que ela pega mais mole do que um robaldo. Então, eu estou com essa isca, o froguito, que é para bater muita traíra. E outra coisa, pessoal, você tem que pegar e furar a água, não é só dar um arremesso e cair fora. Muitas vezes a traíra está lá e ela vai pegar por vários motivos. Primeiro, claro, fome. Segundo, defesa territorial e da prole. E o terceiro, que eu acho que ela pega mais, é de irritação. De tanto você passar a isca, passar a isca, ela vai lá, não me enche o saco. Vou atacar para espantar, né? Nós vamos dar dicas para vocês de materiais. Não é qualquer material que pode pescar traíra. Tem a vara certa, trabalhei com uma velocidade mais rápida, agora estou diminuindo. E nós vamos circundar esse grande tanque aqui para ver onde que ela está. Muitas vezes se fala, arremessar no meio não pega. Agora há pouco estava pulando uma traíra no meio, né? É que esse tanque tem algumas partes aqui que são rasas. É um tanque bem antigo, inclusive está até meio assoreado. Vamos lá com o Teodósio e depois nós voltamos aqui. O Recanto Calena dispõe de uma área de 7 alqueres e meio, 80% é mata nativa. Nós dispomos de 5 tanques para a modalidade de pesca e pague e um tanque grande para a modalidade de pesca esportiva. Começamos a investir ultimamente na pesca esportiva. Já possuímos muitos peixes aqui. Em 92 foram soltados alevinos, por exemplo, de Curimba, Pacu. Hoje eles estão na faixa de 8 a 12 quilos. Temos carpa, capim em torno de 18, 20 quilos. Traíras, tilápias, catfish, jundiá. Também tem bastante lambari e cara. Vários tanques para você pescar aqui. Vários tanques para você pescar aqui. Olha, pescou com lambaria. Aqui também você pode pescar com isca-viva. Parece os guarás aqui preto. É, parece guará mesmo. Guará fêmea, né? Opa, está aqui o bicho. Ah, escapou. Bateu a primeira. Olha lá, viu? Bateu a primeira. Olha a borbulha que ficou na água. Ah, danada. Está vendo? Isca soft bateu, hein? Acho que é a chama isca. Você faz um planejamento. Vamos pescar só com isca de fundo e de superfície. No fim está pegando... Suspende. Era uma traíra boa, cara. Boa não. Ó, o trabalho é esse aqui, ó. Fazer a isca subir como se fosse um lambarizinho vivo. Eu vi o Teodoso, que é o proprietário, ia pegar a traíra com lambari vivo. Uma isca parecida com lambari. Pode usar um plug também. Daqui a pouco acho que o Diego vai usar um plug. Olha só aquela que bateu, ó. Opa. Está aqui o bicho. Olha. Bicho bom, hein? Ah, escapou. Olha o tamanho da baita, Diego. Grande. E fisgou direito, hein? Estou desconfiado que não é traíra, cara. É outro peixe. Não é traíra. Olha, vocês estão vendo que eu estou arremessando meio firula. Não gosto do tipo de arremesso. Não gosto de mostrar na televisão. Eu gosto de mostrar os arremessos que todo mundo faz. Por cima e os arremessos laterais. Mas aqui me obrigo por causa da cerca atrás, né? Eu volto e meio obrigado. Você é meio obrigado, né? Não que a gente não saiba, né? É que o Pesca Dinâmica se propôs a mostrar a realidade de pescaria para todo mundo. Para quem está começando ou quem já é pescador. Olha lá. Olha o rebojo dele ali, ó. Olha o rebojo. Taca a isca na boca. Olha. Soltou, ó. Estava com a isca na boca. Soltou. Olha aqui, ó. Olha o que ele fez. Está aqui, ó. Está aqui. Vamos tentar fisgar. Aê! Não, é traíra agora? Não. O que é isso? Agora eu peguei a traíra. Já é hora de pescar. Nessa canoa bate o reino no remanso. Primeiro peixe do dia. Uma traíra. Descanso, encontrei o meu lugar. Olha o tamanho da cavala. Eita! Aê! Olha o tamanho da baita. Olha o tamanho da monstra. Está aqui o bicho. Já encontrei o meu lugar. Olha, essa aqui é a mesma traíra da bacia do Iguaçu. Olho verde. Isso aqui não foi introduzido. A traíra brotou. Foi semeada? Não. Quem traz as traíras aí, os ovos das traíras, são as marrequinhas, as aves, né? Linda, né? Então vai para a foto. Olha aqui o tamanho da boca do bicho. Está aqui o monstro. Bocuda cornetona. Está aqui o bicho. Vamos tirar aqui o anzol da boca do bicho. Snap aberto. Oh, fisgou bem. Isso não escapava nunca. Já vou mostrar isso aqui para vocês. Traíra. Linda, hein? Traíra é de quase quilo ou mais, né? Sim, traíra dá um quilo já. Posso mandar para a vida? Olha aqui, que interessante, quer ver? Olha, ela procura água. Bacana. Valeu, gente. Teodózio pegou na isca natural e eu no artificial. Quando eu vou falar dessas iscas softs ou chedes, né? Anzol lastreado. Eu acho que eu vou usar o anzol maior, viu, Dio? E estou pescando assim, quase não tem rosto. A traíra pegou, mordeu. Oferecimento. Búfalo. Nesta marca, você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Em minhas pescarias, sempre uso os chedes e softs da Brave Warm. Minhoca, salamandra, brush hog, criature, chede e a famosa crawtube. Para ter sucesso na pesca de traíras, robalos, black bass e outros, use sempre as iscas casca grossa da Brave Warm. Na loja virtual da Hobby, você encontra os melhores artigos de pesca. Com milhares de produtos, há apenas um clique de distância. Pode confiar. Sua pescaria está garantida. Hobby Pesca pediu, chegou. Acesse pesca.com.br. Se você é lojista do ramo, ou se você tem um clube de pesca, um grupo de pesca, você tem que entrar em contato com a dorsal. Essa camisa, não é porque eu estou usando, gente. É fantástica. Das camisas que eu já vi no mercado, com certeza, é uma das melhores que existe. E você, além de você ter o padrão teu, você também faz padrão especial a pedido do pessoal, né? Com certeza. A gente pode personalizar com parcerias, com modelos exclusivos para grupos, a gente personaliza com o nome, faz o que o cliente pedir. A gente garante o melhor preço no melhor produto. Qual que é o telefone? O nosso aqui, a gente está no DDD 4736423150. Ou pelo nosso e-mail, contato.com.br. Pesca com conforto e proteção. Pesca com as camisas ou as camisetas da Dorsal. Oferecimento Panga, a embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. Viemos do comercial, mas antes de voltarmos para a pescaria, nós vamos falar mais um pouco do Recanto Calena. E o Teodósio vai falar para vocês agora quais são as opções de lazer para esse ambiente familiar maravilhoso. Um dos objetivos do Recanto Calena é proporcionar a todos os nossos clientes, amigos, um espaço realmente familiar. Para isso, nós oferecemos piscina, quadra de futebol suíço, uma trilha, que é muito legal. Quem ama a natureza vai adorar. Temos na parte das árvores frutíferas um espaço que a pessoa pode sentar, ler um belo livro, tirar uma soneca e refletir sobre a vida também. Pode até trazer uma rede, né? Pode trazer a rede também. Se tiver, será bem-vinda. As crianças aí podem rolar, podem se divertir e se esbaldar. Então vamos voltar ali na pescaria. Depois nós vamos falar de uma parte que eu gosto muito. Nós vamos falar da gastronomia. Tem um restaurante aqui que é maravilhoso. Mas isso nós vamos falar um pouquinho antes do encerramento. Daí você vai saber o que ele serve aqui. Eu aposto que vai dar água na boca. Então fique aqui. Quem sabe hoje mesmo você venha conhecer esse local bem próximo a Curitiba. Você vê como é pescaria. Não dá para fazer planejamento. O que nós falamos? Que nós iríamos usar iscas de superfície e de fundo. No fim nós estamos usando iscas que atuam em meia água. É assim, meu. Final da tarde talvez comece a bater na superfície no fundo. Top Dicas Pesca Dinâmica. Anzol lastreado. Olha que interessante. Da Sanfichulures. Daí você faz o seguinte, ó. É de rosca, que nem diz o catarinense. Você rosqueia aqui a isca. Ela vai enrolando ali, ó. Agora vamos alinhar aqui. E vamos passar. Coloquei um anzol maior. Como não está tendo muito enrosco, eu vou deixar aparecendo. Ok? Então, azol lastreado diferente. Bem feitinho, hein? Agora vamos usar o snap com o encastroado, fio de segurança. E vamos ver que bicho vai dar. Eu sempre trabalho essas iscas, tipo soft, jig head. Eu trabalho nessa posição aqui, ó. Você vai trabalhando, ó. Nesse ângulo, 30 a 45 graus. Se pegar o peixe, você tem alavanca, né? Agora está mais fundo um pouquinho o peso. Ó. Agora, acho que veio. O que que veio? Aqui o bicho. Acho que é a traíra. Confirmei bem. Mais uma menina. É, essa é a isca. Traíra? Só cavala. Só amostra. Olha o tamanho da amostra. Acho que é mesmo, hein? Boa, irmã. Mesmo tamanho. Venha, menino. Vai pra foto. Vai pra vida. E tá aqui, menina. Cavalona. Bruta. Maior, Diego. Maior, né? É, merece outra foto. Viu só como funciona? Maior. Então, vamos pôr aqui, ó. Proporcionalmente ao tamanho. Em cima da carretilha. Olha aqui, ó. Vamos tirar uma foto assim. Nunca tira uma foto assim. De bandeja. Vai pra foto. Um parmo, dois parmo e quatro dedos. Então, vai dar mais ou menos 44, quase 50 centímetros pra ir, hein? Tomara que você não tenha me comido a isca, porque eu não trouxe muitas. Ah, tava bem fisgado. Olha a isca aqui, ó. Com aquele anzão lastreado que eu mostrei pra vocês no quadro Top Dica. Essa é uma baita. Vai de mansinho pra vida. Vamos ver o que que ela faz. Gente, é muito grande essa traíra, hein? Pera que não tem balanço aí. Foi pra vida. E o nosso pescador de traíra. Deixa eu tirar minha casquinha. Que eu considero um dos melhores. Se não for o melhor pescador de traíra, tá sapateiro. Não vou falar quem que é, não. Ó, tô deixando cair no fundo. Acho que acertamos. Ó, bateu. Dá uma provocadinha pra cima. Lembra que eu falei do ângulo pra vocês? 30 a 45 graus. Dá tempo de você fisgar. Ó, esse é o trabalho. Então, pra você que ligou o televisor agora, nós estamos num pesca e pague. No pesqueiro Calena Campo Mago. Nós apresentamos há pouco tempo aí na televisão Bandeirantes a pescaria de tilápias. Onde mostrei vários sistemas de pegar tilápias. Hoje resolvi mostrar a pesca de traíra para os pescadores. Que são apaixonados pela pesca com iscas articiais. E até mesmo natural de traíras. Aqui tem traíra, tem carpa capim, tem carpa comum, tem pacu. Tem muito lambari, tilápias e outros peixes. Mas a rainha do local, por enquanto, aqui é a traíra. E ele tá fazendo a levinagem aí. Em pouco tempo vai ter black bass. Vai ser o pesqueiro conhecido como pesqueiro do black bass. O trabalho dessa risca não é trabalhar no fundo. Ela trabalha em meia água. Mas como tá pegando aqui é no fundo. Não sei como que. Porque ela tá se atuando lá no fundo. Mas a gente tá arremessando. Trava, deixa afundar. Afundou. Vem dando uns toquinhos. Ela vem rebolando lá embaixo do fundo. Vem levantando estrutura lá embaixo. Mexendo com mato, terra. E é assim que ela... Que tá chamando a atenção da traíra aí. Ó o peixe. Ó o reino tá com peixe já. Ela firmou e largou. Impressionante. O jeito que elas tão batendo. Ela tá batendo na caída, Diego. Na caída, né? Na caída agora. E vem até a beira aqui, ó. Só não. Dois toquinhos. Bateu no fundo. Mais dois toquinhos. Dá uma recolhida a mais. Pra ela subir um pouco na meia água. Para. Deixa bater no fundo de novo. E vem. Pindocando, bicho. Com o outro rabinho do outro software dá pra recolher contínuo. Com esse daqui já não. Você tem que trabalhar. Dá toque de ponta de vara pra ele mexer o rabinho. Com o outro já posso recolher contínuo. Com o outro já posso recolher contínuo. Opa! No frog? Não. No soft? Ah, que bacana. Oi, bonito. Ui, que cavalo aí. Provoquei o homem pra quê? Tava na hora, né? O tamanho da minha é o maior. O mesmo tamanho. O cavalo aí. Olha o que ela faz na água. Ó, já tá filmado. Linda, maior que a minha. Mostra, mostra. Tá, aqui o bicho. No quadro Top Dica, vocês vão saber o nome dessa isca. É uma isca distribuída pela Lizard Fish, a nossa parceira americana. Vamos ver se não perdemos a isca. Só temos essa, né, Diga? Só tem essa. É, a que você tem. Tem que soldar ela. Aqui é a isca. Olha aqui, ó. E vai pegar mais ainda. Linda! Bocuda! Cornetão! Olha o tamanho da moça. Padrão da traíra tá bom aqui. Tá bom. Padrão da traíra tá. Solta aqui e depois vai lá no Teodósico que ele pegou na isca natural. Se você ainda não pescou, você nem sabe. Porque é ter bem perto a felicidade. Não duvide e tome a iniciativa. Pescando mudará pra sempre a sua vida. Mas se você já pescou, então deve saber. Aí! Tá aí o bicho, ó. Convidamos o pessoal para virem pescar traíras. Mas tem bicho bonito aí no tanque. Apareço para conferir. Eu andava estressado e sem saber Aonde ir, o que pensar e o que fazer Assiste o pescador e a amica e já fiz Boa, Diego! Aí! Ô, Diego, não era pra você pegar agora, Diego. Olha o empate. Mas se você já pescou, então deve saber Que a emoção de um pescador é pra valer Esse é menor. Aê! Na mão! Bonita! E a isca? A mesma? Essa hoje tá fazendo diferença Essa hoje tá fazendo diferença Já tentamos até morando com nata Então, ó, vocês vão saber daqui a pouco Que isca que é essa Em nosso quadro Top Dica ou Top Técnico Dá pra pegar mais alguma ainda Linda traíra O pé com o verde O olho verde que nem o do Diego Também é meio exordeado Também é verde Vamos largar essa traíra Vamos para outro quadro do nosso programa, ok? No outro programa que nós fizemos aqui Que mostramos as tilápias Nós mostramos tudo o que eles servem e serviam, né? A demanda foi tanta por causa do pesca dinâmica Que eles tiveram que mudar um pouquinho o sistema As porções continuam as mesmas, né? As porções continuam as mesmas O alacarte continua Só que num sistema diferente Ao invés de servirmos em travessas Como vinhamos fazendo A gente vai fazer assim Faz uma mesa bonita Com um meque de saladas Então vai ser um buffet de saladas Saladas coloridas Saladas verdes Vai ter o arroz Vai ter a maionese Aí vem a pessoa Que ao fazer o almoço Se serve a salada à vontade E aí vai optar pela carne Digamos, o miolo de alcatra na chapa Alcatra em cubos na chapa Filé de tilápia, né? Costelinha de tambaqui Uma porção de lambari, eventualmente E daí vai ser como um prato Para o acompanhamento do buffet de saladas O arroz e a maionese O restaurante funciona quando? Quinta a domingo e feriado Estamos abrindo agora das oito da manhã Às vinte horas, né? O sistema buffet de saladas Será sábado, domingo e feriado Oferecimento Búfalo Nesta marca Você pode confiar Empresa 100% Brasil E eu tenho um recado muito importante Para você que gosta de participar De torneio de pesca Semana passada Nós apresentamos a matéria de tilápias Aqui no recanto Mata Verde Tem grandes tilápias Tem pacus Tucunarés Traíras Carás E outros peixes Então no dia dezenove de agosto Vai ter o quarto torneio de pesca Recanto Mata Verde Aproveita, vem pra cá, almoça E participa desse torneio Informações e inscrições Estão aqui embaixo Nesse telefone Ok, pessoal? Navegabilidade, conforto Segurança e estabilidade Você encontra nas embarcações Panga Vários modelos para navegação Em rios, represas, lagos, baías E até no mar Para o trabalho, esporte, lazer E até mesmo competição Panga Nessa embarcação Você pode confiar Mantendo a parceria com o Pesca Dinâmica e a Búfalo Hoje, esta cabeça de força Búfalo Com a Rabeta Proposto Motor 4 tempos Excelente qualidade Por apenas R$ 1.451 Em até 10 vezes sem acréscimos Em qualquer cartão de crédito E a vista tem desconto, né? E a vista pra você Esse motor sai por apenas R$ 1.305 Preço do ano passado Por isso que a Proposto É a maior revendedora de rabetas do Brasil Então pro pessoal aqui da região de Curitiba Qual que é o endereço? O doutor Carvalho Chaves Número 534 No bairro Parolim Telefone? 3332-2754 Você pode comprar com as mesmas condições Pelo site Proposto.com.br E agora a Proposto também está atendendo no sábado Das 8 às 12 horas E durante a semana horário normal Das 8 às 18 horas Oferecimento Panga A embarcação que encara qualquer tipo de pescaria O peixe Ah, bichinha Tão manhosa Tão manhosa, mas vei Olha Veja o padrão das traíras aqui Não saiu nenhuma Pequenininha Tudo traíra Um forte e bom Deixa eu cansar Eita menina Vou te largar Tá aí mais uma trairinha Olha que bacana Tá quanto agora? Tá 3 a 2 3 a 2 Mas 3 trairatos boas Trairando? Boa Olha Os alhos lastreados Esse aqui é da Sunfish Lures Isso O Dieguinho Pra quem não sabe É representante da Sunfish Lures Na região do Paraná Próximo Grande Curitiba Litoral Isso Então se você é lojista Da região Entre em contato com o Dieguinho Qual que é o telefone, Diego? É 998274877 Foi, Paguinho? Foi, mano Oferecimento Búfalo Nessa marca Você pode confiar Empresa 100% Brasil Panga A embarcação que encara Qualquer tipo de pescaria